E a gente começa o Jornal do Estado de hoje falando sobre o maior desastre ambiental do litoral do Nordeste. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal já tem um navio suspeito. Segundo as investigações da Polícia Federal e da Marinha, o óleo seria originário da Venezuela e estava sendo transportado por navio de origem grega, com destino à África do Sul. Hoje foi deflagrada a Operação Mácula para esclarecer o derramamento de petróleo no litoral do Nordeste. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte. A reportagem é da TV Tropical Recó, TV do Rio Grande do Norte. O ponto zero, como é chamado o local onde teve início o vazamento, foi localizado a 730 quilômetros da costa da Paraíba. Fica às 11 horas e 55 minutos de dia 29 de julho de 2019. Ele pode ter ocorrido um pouco antes disso, mas como no dia 28 não temos imagem satelital com mancha, então ela ocorreu entre mais ou menos a metade do dia 28 e a metade do dia 29 de julho. Uma investigação conduzida pela Marinha do Brasil delimitou a área de buscas. E com a ajuda de uma empresa privada especializada em geointeligência, foi possível reduzir o raio de ação até chegar ao navio. Nós tínhamos chegado inicialmente a 1.100 navios, quando nós colocamos esses parâmetros chegamos a 30 navios. E isso é o que nós tínhamos. Em paralelo à investigação da polícia conseguiu essa geoinformação, esse imaginamento que nos disse que tinha uma área muito menor do que a nossa. E nessa área nós analisamos o tráfego marítimo novamente e só tinha uma embarcação que estava entre essas 30 que poderia fazer. O navio petroleiro com capacidade para armazenar mais de 80 mil toneladas de petróleo possui bandeira grega, mesma nacionalidade da empresa responsável pela operação. Dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 14ª Vara Federal Criminal de Natal foram cumpridos no Rio de Janeiro, em endereços ligados à empresa. As empresas onde as buscas foram cumpridas hoje por determinação da justiça não são, em princípio, suspeitas de crime. Elas são empresas que mantêm relações comerciais com a empresa suspeita. Então essas empresas poderiam ter, e no caso nós já conseguimos algum material delas, dados, informações e documentos relativos a essa empresa, a esse navio, que poderiam servir de esclarecimento para os fatos. Apesar de já ter identificado o navio e a empresa que opera a embarcação, a Polícia Federal segue com as investigações. Ainda faltam informações para fechar o quebra-cabeça, como o proprietário do petróleo que era transportado e foi despejado, assim como as circunstâncias em que esse crime foi cometido. Nós temos a materialidade pelo petróleo, indícios fortes de autoria, mas nós não temos as circunstâncias. Ainda temos que ver se o crime foi doloso ou se foi culposo. Isso o crime do artigo 54. Porque no crime do artigo 68, que é deixar de comunicar um fato que está obrigado por lei, no caso é obrigatório a comunicação do vazamento ou descarte por convenção internacional, esse crime já estaria com as circunstâncias bem mais definidas. O derramamento de óleo tem legislação específica exatamente pela gravidade que é óleo e petróleo no mar, porque o petróleo é altamente poluente, a substância é muito poluente. Então, qualquer empresa que lide legalmente com o petróleo, ela tem mil restrições. Imagine quando acontece um vazamento desse direto. A empresa deveria, o navio responsável, deveria ter comunicado isso imediatamente, mesmo que tivesse acontecido um acidente e a gente não detectou essa comunicação. Então, tudo isso está sendo apurado. Uma das empresas alvos dos mandados de busca e apreensão informou que não é alvo da investigação da Polícia Federal, que a agência marítima foi solicitada pela Polícia Federal a colaborar com as investigações e segue a disposição das autoridades para quaisquer informações adicionais. Informou ainda que presta serviços para as empresas de navegação e que não tem nenhum vínculo ou ingerência sobre a operacionalidade, navegabilidade e propriedade das embarcações.